mas rapaz já são cinco horas da tarde quase seis estalão então aqui no plantio de volta homem o mano melhor horário para trabalhar cara e o Fabinho como é que tá mano Fabinho tá esperando sair da frente porque parar não dá para trabalhar já quer mano eu acabei de chegar eu some rapaz o homem tá empolgado para trabalhar mas também quem não fica empolgado com tratorzão desse aqui para trabalhar né cara é verdade isso aqui é brutalidade tá ligar vou sair daqui e espero que eu não enrosca eu acho que vai enroscar na Carol cara pera aí será será sabe o que que sempre enrosca naquela escadinha que tem do lado mano aquela escadinha na Caiol é eu também escutei eu lembrei daquela marca de bicicleta agora calói mãe eu tive uma dessa Fabinho teve pensa nos quadros reforçados da calói velho meu amigo do céu ó as estrelas rapaziada mano é sério cara que tramoia que foi para a gente trazer essas plantadeira para cá mano nós sofremos muito para trazer essas plantadeira para cá o Fabinho veio aprontando no meio do caminho também né Fabinho né o Fabinho é o Fabinho veio cair nas ribanceiras e nas pontes né o Fabinho chamado Stanley e tem uma certa pessoa que saiu descarregando o que que tinha dentro da plantadeira na rua né Carol é complicado as pessoas deixam a plantadeira para trás e vai com o trator embora mas tá bom porque não importa outra coisa velho amiguinho nós fizemos aquele dia lá aqueles aquele foi só Jorge né que nós fizemos um mega plantio é foi só aí o que que deu na cabeça de seis a guardiãs e para o sorgo ele tá pagando bem o rapaz o sorgo eu costumo dizer Fabinho que o Farmer ele tá bem balanceado na questão de o tanto que rende o tanto que paga tá mas o sorgo é uma cultura bem legal de trabalhar mano rende bastante você gosta o que eu gosto do sorgo mano é aquela textura dele depois de colhido mano fica muito da hora velho eu tô fechando meus vidros mano ele quando lançou tá ligado é porque não tem que fechar meu tá bem fechado também por causa do calcário né mano entrar calcário na cabine acho que não é uma boa ideia é eu tava eu tava plantando com tudo aberto mano eu sou doido agora que eu fechei claro imagina tem que selecionar o trator viu fainho senão você não consegue fechar é tava na plantadeira tava na plantadeira selecionado o piso também não vai galera eu vou pegar do ladinho ali eu vou pular uma rua mano porque não vou enroscar né Carol de novo é na verdade você tem que pular duas porque tá indo eu e ela não tudo bem vou pular uma rua depois dos últimos tratores que tá indo agora ele falou bonito português mas eu acho melhor você aprender a língua portuguesa aqui da minha tribo fúvio está ali você vai na frente que eu vou atrás tá para aí foi bem deixa eu alinhar aqui eita não tem o preço não aonde que tá coisado mano é geralmente as coisas a coisa não tá mais coisado trator foi na mesma linha mano que a Carol tá indo lá depois do vídeo não é melhor fazer um negócio aí de fora fora e na beirada aí para não atrapalhar a gente a manobrar não serão eu acho que é melhor né tem alguém acelerando forte aí deixa eu virar para a esquerda vizinha vizinha tá vizinha tá chegando em casa vizinha tá chegando em casa tá avisando que tá chegando é o que eu falei para você rapaziada sistema antichifre sistema antichifre é o tal do estralador nas motos o escapamento barulhento soma né quem tem som muito forte agora foi raspando mano mano vocês tem noção quando a gente apontou mais de meio campo aqui em questão de quatro minutos velho é né é isso também cara olha isso aqui mano deixa a Carol aí na frente galera que eu vou aqui ó tem plantadeira maior que essas estrelas aqui tem né tem as bebê né mano tem as bebê maior que a estrela aí mesmo elas são 60 e 90 né tem 60 90 120 essa aqui é 32 né da própria história Fabinho tem a estar absoluta é mesmo aquela outra grandona né que o cara abre a parte traseira dela lá aquela lá é gigante mano tava quando eles usam uma vez no jatobá ou não cara não lembro se foi no jatobá que eu lembro que numa vez tinha quando a gente tinha a sede que na fez o galpão perto do canavel de milho lá na gente é bem grande a velha de milho é eu lembro que tinha uma grande dona para lá ô no jatobá eu acho que foi um dos mapas que a gente conseguiu comprar mais coisa né velho lá né tinha muito caminhão muita coisa caminhão pulverizador quem lembra do jatobá pesado comente número um nos comentários aí mas a gente não monta coisa deixa eu perguntar uma coisa vocês viram a textura da terra saindo do pneu mano eu venho e na hora de renda do real de arte é um outro mod lá que vai é mod a hora que dá hora galera ó é levanta um pouco da terra e como tá com calcário né vai ficar meio que branco lá ó a real é que tinha que ter no jogo isso aí né mas o que não tem no jogo os moders vai lá e dá um jeito aqui que os caras não dá jeito né ah esse aqui é esse negocinho então não não é originalzinha mod mesmo é mod eu vencer aqui tem bastante espaço galera deixa eu ver se eu consigo pular um 8 aqui eu pulei que eu vou atrás de você para nós não enroscar na 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 escada da carola ó o caminhão olhou para cá Carol tá aqui então eu vou embora para lá acho que eu pulei até dois cara pulei dois não pulei dois né não problema não vambora não vambora é coisa o Fabinho vai para a esquerda né não tem problema não qualquer um dos dois pode voltar ali depois qualquer coisa ele também ou qualquer um de nós os dois volta é vocês dois mesmo é os dois pulou dois isso aí deu certo não foi um não foi dois mesmo foi dois eu quero a volta eu quero a volta foi dois velho foi um só mesmo acho que foi um mano foi um e então hoje eu tô ruim de noção galera foi eu fui eu mas tá bom importante o que importa eu tô tomando aquela água aqui pô dando aquela eu acho que foi um pelo menos aqui na garganta na garganta na garganta na garganta na garganta igual o Fabinho aquele dia em live lá que os caras mandou um clipe dele para mim a garganta ruim né dá uma lubrificada na garganta né eu lembro eu lembro foi isso que ele falou não tá eu falei outra coisa foi com isso que ele falou não mas é melhor não falar não é melhor eu não falar mesmo não deixa quieto mas eu lembro que que foi infelizmente eu lembro mas tá ele louco abrindo as portas com o carro os caras chegou lá o Fabinho os caras chegam a minha live e falou não reage isso daqui e não coisa do Fabinho já vem bomba eu vi lá você falando lá eu falei o que o Fabinho tava se entregando tá galera pra quem não quiser não tipo não tá entendendo nada o Fabinho tava se entregando em live aí tá bom opa eu saí do meu trator velho tô vindo aqui naquele eixo que sobrou tá eu tenho que eu botar errado tá bem tá nervoso hoje eu tô calmo rapaziada hoje é segunda-feira início de semana ótima semana todo mundo gente tô vendo que tá bastante calmo mesmo eu não sei a Carol não tava aqui mas você sabia Carol que o Fabinho jogou um rodotrem carregado de soja viu naquela ponte do do mapa lá foi sem querer velho vai ter que virar meu escravo agora só para trabalhar com 70 e poucos mil litros foi embora do eu falei assim Stary sai da frente que eu não vou parar não vou parar coitado eu quero ver o Danilo a hora que ele vê aquele rodotrem jogado dentro do rio mano porque era o caminhão dele né é deixa deixa ele vir não é esse duro não é isso duro que ele vai achar que fui eu aí travou também eu acho que não não foi só você quer ver que eu vou cair e Fabinho caiu galera não pode continuar que eu vou entrar no meio do vídeo mesmo tá beleza sabe porque ele vai achar que sou eu que Fabinho porque as duas aí meio escantar dentro do rio e a rapaziada falou que foi ele para mim falou que era ele falou que entregou ele foi ele que jogou lá dentro pois tá a vantagem que o farm 22 que acontece ele não ele não fecha né farm 19 fechava só que agora não tá aparecendo no servidor aí dá um bug feio na gravação né é só que a gente não tá aparecendo servidor tá tem que esperar uns minutinhos é só vocês que não tá entendendo nada pessoal porque não vai aparecer para vocês ainda mas assiste o vídeo de amanhã que vocês é de amanhã ou depois de amanhã ou depois isso aqui mano amanhã amanhã é amanhã 7 horas amanhã 7 horas da noite então assiste aí para vocês e galera o que que aconteceu lá e o Fabinho parou ali ó já tô entrando o Fabinho caiu né nossa já entrou filho e tu pega aqui a ninja filho o que que você acha eu espero que tá sincronizando aqui em 96 internet do fã aí deu uma pequena troada nele mas tá bom porque a gente é o que importa eu só vou achar meu trator aí de novo gente é esse aqui tá parado aí tá parado aí deixa eu só ativar o gps de novo só um minutinho o pessoal sair daqui e aí eu vou lá pegar meu entro atrás do Stale agora vou atrás do Stale agora eu vou escravizar o Fabinho tá rapaziada que trabalhar bastante né e para pagar o prejuízo mas tá bom o prejuízo foi alto importante é que importa nossa que vantagem mano o Stale mudando de assunto que vantagem agora o Fabinho 22 não precisa não perde o vídeo quando cai de server mano que delícia é isso muito bom né não precisa cortar né galera ver os bastidores coisa entrando no servidor dos homens e aí eu vou ver tua senha tá estádio divulguei tua senha agora para todo mundo a beleza a minha senha de estrelinha estrelinha vai aparecer lá agora a galera sabe que tua senha é estrelinha cara apesar mano que se o pessoal souber a senha não ia adiantar nada porque não tem todos os modos tem modos aqui que não saiu ah mas eu queria vazar cara eu gosto de vazar a informação absorvente o Fabinho você tá vazando aí ó não mas Carol tá batendo os postes pode deixar que eu tampo teu buraco aí que tá vazando o Fabinho tá falando cada um sobre a Carol né porque os postes fica enfiando a frente dela e ela fala aqui que é o contrário hoje tá lagando de novo ó vocês acreditam que não carregou a textura para mim onde você está plantando a pura grama para eu caramba e bora sincronizar tem que andar para sincronizar né agora tá sincronizando eu quero não andar meu amigo não sincroniza de jeito nenhum não vai assim mesmo lá um oitão aqui nós temos que mostrar para o povo a realidade das coisas a realidade tira os bengos tira os bagos na verdade a realidade eu vou pegar do lado do céu então galera eu dei um pulão ali mano para não pegar no Fabinho aí sai fora essa história tá muito bom eu vou pegar do lado direito teu aí e tá meio granola né mãe eu não pego onde quer né galera aí eu queria falar para vocês relatar aqui é meio difícil a gente ficar trabalhando dia a dia aqui com o Fabinho e com o Renan eu acho que é mais pelo lado do Fabinho mano porque a maldade no coração é muito cara no coração da cabeça ou mãe mãe você que tá escutando aí na sala nós estamos falando de pegar o trator tá não é outras coisas não mas é lógico que tá falando nisso vai tá falando que homem a mente trabalhar com o Fabinho aqui é difícil isso porque a mente poluiu desse cara aí né mas tá bom aí eu tô aqui de boa aqui trabalhando cara o Fabinho tá pensando em uma lista ali é pra acabar viu o importante é o que importa velho adorando essa sincronização aqui mas tá bom anda pelo mapa homem não tô mostrando a realidade para o povo né o trabalhador a realidade de um trabalhador nem sabe onde que ele tá plantando onde que ele não tá não fosse o GPS não fosse o GPS agora tá perdido né GPS agora foi a salvação do metade e deixando metade para trás e já mereceu cinquenta mil likes só por causa disso vamos baixar e mais uma vez tá pulando aí pra vocês mano tô fazendo esse esquema de pular para não ficar enroscando no outro eu fico sempre brincando de cinquenta mil likes eu descobri que tem um vídeo no canal que tem cinquenta mil likes tá beleza perdi mesmo qual foi primeira hora do farm 19 primeira hora tá piseira mano vou pegar aqui viu Fabinho pode ir pode pegar Renan eu deixo você vai pegar tá vendo tá vendo tá vendo depois dessa tem que dormir eu tô falando você tá eu depois dessa aqui cara eu vou dormir tchau para vocês aí ó galera fica com Deus aí um forte abraço deixa que ela encolpa nós hein não esquece do lecon que é muito importante falou fica com Deus fui